Fala galera, beleza? Clayton aqui para mais um vídeo e hoje vou estar ensinando a vocês como apagar o disco completamente Estar apagando aquelas partes indesejadas que ficam ali te incomodando Estar apagando todas as partições de uma só vez Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo! Bom galera, a gente está aqui no nosso sistema e aqui eu coloquei esse SSD de 128 GB aqui Ele está com o sistema operacional e a gente vê somente essa partição Porém, se a gente vir aqui no gerenciador de discos, a gente vai perceber que tem algumas outras partes aqui nele Esse aqui é ele, ele tem essa parte de 100 MB e essa parte de 518 MB Que são criados ali na formatação e instalação do Windows Como arquivos necessários, partições necessárias para que a instalação possa ser feita Se a gente apagar aqui e vier aqui em formatar, como está formatando para vocês verem Foi concluído e a gente percebe aqui que mesmo concluído ele continua da mesma forma Ele continua aqui da mesma forma Porém, a gente tem um método de estar apagando todas essas partições e ficar o disco como um todo Pronto para você usar aí, para armazenar os seus arquivos ou mesmo para estar fazendo uma outra instalação A gente vai ter que estar abrindo aqui o nosso prompt de comando Tentem abrir aí como administrador E você vai estar digitando o seguinte Disque em parte E nós vamos entrar no modo de partições de disco Onde a gente pode estar manipulando os discos Agora nós vamos listar os discos existentes List disc Ele lista aqui os três discos que nós temos aqui no nosso computador A gente percebe que o disco que a gente quer formatar é o disco número 2 Eu tenho o disco 0 aqui, que é o meu SSD de 1TB Que eu tenho nesse computador E esse aqui é o SSD de 512 E esse terceiro aqui é o disco que precisamos formatar Então nós vamos selecionar esse disco com o comando Select Disque Tem que ser em inglês Disque 2 Que é o número desse disco que a gente quer Dá ok O disco 2 é o disco selecionado Agora nós vamos estar digitando o seguinte comando Cleão Para a gente limpar esse disco E vamos aguardar um pouquinho Ele já limpou esse disco Vou estar minimizando aqui A gente pode ver que ele já até subiu daqui Agora a gente vai estar voltando no nosso gerenciador de discos Aqui Vamos em gerenciar E quando a gente clicar em gerenciador de discos Aqui ele vai identificar um disco novo Olha lá Ele identificou o disco 2 como novo Nós vamos estar dando ok Vamos deixar a GPT mesmo E o nosso disco está aqui atrás Esse disco aqui Vamos dar ok Então ele já detectou o disco Agora nós precisamos estar criando um novo volume Para esse disco Aí você clica com o direito Novo volume simples Avançar Pode deixar tudo marcado Caso você queira o disco inteiro Avançar novamente Isso aqui a gente pode deixar do jeito que está Você pode dar um nome para esse disco Ou não Eu vou deixar com o novo volume mesmo Vou clicar somente em avançar E em concluir Agora a gente vai estar esperando ele fazer a formatação Eu acho que já fez aqui Foi bem rápido Aí como vocês podem ver aqui Ele ficou agora sem aquelas partições Pequenininhas que tinham Ele está inteiro aqui Somente nessa partição A gente pode ver que a gente tem aqui O nosso novo volume simples Então a gente fez o processo Via prompt de comando É um processo bem simples Mas que apaga todas as partições do disco Beleza? Bom e se você gostou desse vídeo Deixe o seu like aqui embaixo Se inscreve no canal Deixe um comentário Caso tenha sugestões de próximos vídeos E eu vou ficando por aqui Um abraço E até a próxima Foi